Enquanto você não estiver produzindo conteúdo e utilizando da forma correta por pelo menos seis meses, esquece! Não adianta vir reclamar, ah, eu posto, mas não adianta, eu tenho poucas curtidas. Primeiro de tudo, desapega de número. Não importa quantos seguidores você tem, não importa quantas curtidas você tem, em um primeiro momento. Por quê? Se você não tem tudo definido e você ainda tem realmente um engajamento, uma entrega pequena, ali você tá começando a plantar uma sementinha. Só que as pessoas, elas desanimam, porque fica lá. Eu, depois de 15 dias que ela tá postando todos os dias e fazendo stories, ela fica, ai, nossa, hoje quase não deu views. Ai, nossa, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e ninguém perguntou. Ninguém fez nenhuma pergunta. E aí você fica apegada aos números e não faz o seu trabalho, que é a constância. Estar no Instagram é um trabalho. Quando você abre a sua loja, a loja tá aberta, a loja tá limpa, tá pronta pra receber clientes. E às vezes você não recebe a quantidade de clientes que você gostaria, né? E aí, só por esse motivo, você vai fechar no dia seguinte? Ai, hoje o movimento foi fraco, amanhã eu não vou nem abrir. Cada vez que você não está no Instagram, você não abriu a sua loja digitalmente. Todos os dias você tem que estar lá fazendo o que tem que ser feito.